A dona Dina Marques hoje esclarece uma situação que aconteceu há cerca de 15, 16, 17 dias sobre a suposta apreensão de um gado que supostamente havia sido roubado. Na verdade, falta esclarecer um detalhe, que na verdade o gado é da senhora, do seu filho, Vicente. E houve um desentendimento, uma confusão. Como foi que aconteceu? Teve aí uma denúncia que o gado do meu filho era roubado e a polícia foi lá e recolheu todo o gado na minha propriedade e levou. E hoje eu estou recuperando e levando para o mesmo lugar. E eu quero mostrar para todo mundo que o gado do meu filho não é roubado, é da nossa propriedade. A propriedade da senhora, qual região aqui? Quebradas, do Pé do Morro. Região do Pé do Morro, né? É. E o gado estava num pasto, no Alegre. E foram lá, a polícia recolheu todo o gado e recolheu o caseiro, o rapaz que olha o gado, tudo, levou algemado, fez a maior da confusão. E hoje eu estou mostrando que está aqui o gado do meu filho, eu estou levando de volta. Entendi, um desentendimento, uma confusão que aconteceu. Aqui a correição, o gado estava aqui guardado. E hoje a senhora contratou aqui um veículo para poder estar resgatando. São 16. São 16 cabeças. 16 cabeças. Então, já esclarecido aqui, o gado já vai retornar para a sua localidade, para o seu lar. Para o seu lar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.